Estrutura organizacional e organograma Todas as decisões sobre divisões do trabalho e responsabilidade da autoridade resume-se na estrutura organizacional A estrutura organizacional é uma ferramenta para realizar objetivos que se trata de todas as decisões sobre a divisão do trabalho e atribuição de autoridade A estrutura organizacional mostra a autoridade e a responsabilidade das pessoas como indivíduos e como integrantes de grupos Além disso, a estrutura organizacional mostra a comunidade entre as pessoas e grupos A estrutura organizacional é um conceito representado pelo gráfico chamado de organograma Vamos ver se eu consigo agora desvendar esse mistério Desenho do organograma A figura 3 mostra um exemplo do organograma No qual eu encontro as seguintes informações Divisão do trabalho e definição de responsabilidades Retângulo que indica como é feita a divisão 1. A empresa de serviços O serviços de limpeza que Joaquim criou está crescendo Preciso estruturar meu negócio Pensa ele A empresa tem grandes clientes Como escolas, shopping centers e fábricas Todos na mesma cidade Atendidos por uma pequena equipe de vendas A demanda é estável e Joaquim não pretende crescer demais A ponto de atender outras cidades Essa é a situação ideal para Joaquim usar uma estrutura do tipo Cada triângulo representa um bloco de unidade de trabalho E ao mesmo tempo de responsabilidade de cada pessoa Num grupo de pessoas Pela execução de atividades em alguns organogramas São desenhados apenas em cargos Em outros departamentos e os cargos Autoridade e hierarquia No organograma O número de níveis de retângulos Estão distribuídos E mostra como a autoridade Está graduada Do gerente tem mais autoridade Do topo da estrutura Até que ao menos a autoridade da base da estrutura E hierarquia É sinônimos da cadeia de comando O poder de dirigir e descer de cada nível Para intermediário inferior Tem a obrigação de obedecer Linha de comunicação Autoridade e hierarquia Cadeia de comando Unidade de trabalho De carga e departamento de divisão horizontal do trabalho E modelo básico de organograma E o seu significado Linha de apoio Dois Mariana Vendedora de sabonetes E Francisco Vendedor de sabão em pó Frequentemente se encontram em visitas Aos mesmos clientes Eles acham que isso é um desperdício De energia Essa é uma característica Das estruturas Vendedora de sabonetes Vendedora de sabonetes som o início Eventual Em Lação Amém. 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 Fernanda é professora de informática e Paula é monitora de projetos de desenvolvimento. Ambas trabalham na mesma empresa de tecnologia da informação. Fernanda ministra aulas para classes com 60 alunos, mas Paula supervisiona equipes de 5 pessoas. A amplitude de controle de Fernanda pode ser maior porque... 3, Fernanda é professora de informática e Paula é monitora de projetos de desenvolvimento. Ambas trabalham na mesma empresa de tecnologia da informação. Fernanda ministra aulas para classes com 60 alunos, mas Paula supervisiona equipes de 5 pessoas. A amplitude de controle de Fernanda pode ser maior porque... Amém. 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 Amém.